Música Muitos discutem se pode ou não fazer o agachamento completo, aquele agachamento quando você desce tudo mesmo Muitos falam que ele é lesivo para o joelho, que aumenta a sobrecarga sobre os joelhos A verdade é que isso não é verdade, foi engraçado né? Mas a verdade é que ele aumenta a amplitude na cadeia anterior, o quadríceps e também nos glúteos Fazendo com que haja uma diminuição da sobrecarga sobre os seus joelhos Havendo uma maior distribuição entre os músculos envolvidos, beleza? Gostou do vídeo? Me segue no canal, curta, comente, marque seus amigos, até a próxima! Tchau!